Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar prosseguimento no resumo da obra Geração de Valor, o primeiro da trilogia do Flávio Augusto da Silva. E nesse capítulo ele afirma, ele já chega com dois pés nos peitos, maturidade vale muito mais do que experiência. Já parou para pensar que a idade é apenas um número? Que é uma contagem de quanto tempo você está no mundo, mas isso não quer dizer nada? A gente tem diversos exemplos de grandes empresários, grandes figuras públicas que mudaram o mundo ainda sendo jovens. Então, por exemplo, você tem a oportunidade de contratar dois funcionários. Eu vou dar nomes, faz de conta, mas você tem o João e você tem o Kleber. O João é um funcionário que tem 60 anos, mas ele nunca trabalhou, suponhamos que você vai vender suplementos. Ele nunca trabalhou com vendas, mas ele é um cara mais vivido. Você vê no olhar dele a gana, a vontade e isso já são fatores positivos. A vontade da pessoa pode ser cativante para a gente e isso pode ser um caminho para ele te conquistar. E tem o Kleber. O Kleber é um rapaz novo, ele tem 18 anos. O João teria idade para ser o pai do Kleber. Só que assim, o Kleber ele trabalhou em academias há um tempo, ainda que ele seja muito novo, ele estava ali no ambiente, ele está entrando numa faculdade de nutrição, ele entende os componentes da suplementação e ele também já trabalhou com venda. E aí, qual funcionário desses parece melhor? Então lembre-se, a idade é só um número. Nunca é tarde demais para você ter uma grande ideia, para você correr atrás dos sonhos e também isso não define que o mais velho sabe muito mais que o mais novo, porque existem diversos tipos de inteligência e a gente não pode analisar todas as coisas. Bom pessoal, a gente termina esse vídeo por aqui. Fica ligado que tem muito mais conteúdo. Um abraço e eu te vejo na próxima.